Esse crime aconteceu no último dia 9 do mês passado, na cidade de Caldas Novas. Três dias depois, dia 12, alguns pescadores encontraram o corpo de um rapaz ali próximo a uma região conhecida como Usininha, no recanto de Caldas, lá em Caldas Novas. Daí, a polícia percebeu que tinha várias perfurações de arma branca no corpo dessa pessoa, então começaram a investigar para ver o que poderia ter acontecido. E depois das investigações, a polícia entendeu que quem teria praticado esse crime foi o Tiago Ferreira da Silva, de 25 anos. Segundo a polícia, foi o Tiago Ferreira da Silva, de 25 anos, que cometeu esse crime contra esse rapaz. O nome da vítima é Daniel Floriano da Silva, neto. O corpo foi encontrado por pescadores lá em Caldas Novas. Daí, como a polícia entendeu que foi o Tiago que tinha matado esse homem, a polícia quer saber cadê ele, e ele simplesmente desapareceu. Ele já tinha passagens aí por Maria da Penha, agressão, enfim. E agora a polícia quer saber cadê o Tiago Ferreira da Silva, de 25 anos. O pedido já foi regularizado aí, e agora ele é considerado um foragido. A polícia deixa claro que essa imagem está sendo divulgada devido à brecha na lei, quando a pessoa é suspeita de um crime ou é uma foragida, a pessoa foragida pode divulgar, né? Então, o telefone é o seguinte, o telefone é para denúncia anônima, é o 629-9266-4074. 629-9266-4074 é o WhatsApp, né? Mas também você pode denunciar aí por 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar, e não deixe essa pessoa foragida aí, deixando outras pessoas em risco. Ó, tinha passagens por violência doméstica e posse irregular de armas de fogo, e acabou matando uma pessoa com uso de arma branca. A polícia quer saber o paradeiro dele, sabe onde está? Entrega então, 190-197, ou por esse WhatsApp que eu acabei de passar. Branquinho? Tchau. Tchau.